Salve galerinha, boa tarde, boa tarde viajante, tudo bem com vocês? Olha, são exatamente... São exatamente 12 horas e 43 minutos Eu estou passando aqui na BR-418 Gente, e eu tenho um assunto interessante pra... Pra falar com vocês, tá bom? Olha aí, deixa eu mostrar pra vocês um pouco aqui da rodovia Bem rapidinho aqui, ó Mostrar pra vocês que eu estou em movimento Tá vendo? É o Rio Bucurí está bem naquela direção, lá no meio daquele mato Próximo daquelas montanhas Estamos aí seguindo então pra cidade... Cidade Nanuque, tá bom gente? Essa aí é a BR-418, beleza? Então vamos voltar pra cá porque o assunto... O assunto ele é interessante E eu quero... Eu quero discutir com vocês uma coisa... Uma coisa que vai ser legal aqui no... No nosso canal Gente, é o seguinte É... É importante a participação de todos vocês Os nossos amigos inscritos Aqui no canal Furacão Play E eu estou trazendo uma ideia, uma sugestão É... Pra que todos os nossos amigos inscritos Participem Participem aqui do nosso canal De que forma? Você vai participar Da abertura dos próximos vídeos Que nós estaremos postando aqui no YouTube De que forma é isso? De que forma? Você vai gravar um pequeno videozinho com o seu celular Com a sua câmera... Não importa... O que importa é que você faça um pequeno vídeo Tá certo? E... E manda esse vídeo No e-mail Ou através do WhatsApp Ou de uma forma que você possa mandar pra mim É... Esse pequeno vídeo Esse vídeo ele pode ser entre 12 segundos e 20 segundos Não mais do que isso, tá gente? Entre 12 e 20 segundos Então você vai pegar o seu celular É... Sempre na... Na... Na posição horizontal Como estou mostrando aqui pra vocês Tá certo? Sempre nessa posição Voltando... É... Pra sua imagem É... Pra que você possa Aparecer aqui É... Na abertura do nosso canal São muitos amigos que estão chegando aí E... Estou muito feliz pela participação de todos vocês Então veja Vou dar um exemplo pra você Pra vocês, né? É... O meu amigo Fogaça Lá de Santa Catarina Ele tem um canal no YouTube também, né? É o QRA Fogaça Fogaça Então eu estou te convocando, tá? Pra você fazer esse vídeo É... Entre 12 e 20 segundos Você vai dizer assim Ailson Eu quero participar da abertura É... Dos vídeos aí do seu canal Do canal Furacão Play Então O Fogaça vai dizer Ailson Estou morando na cidade tal Aqui no estado de Santa Catarina E assim Todas as pessoas Que... Que forem... É... Participando aqui Da abertura Do nosso canal É... Vão mandando aí os seus vídeos Seus pequenos vídeos Entre... 12 e 20 segundos E aí com certeza Nós iremos É... Colocando Sempre na abertura É... Dos próximos vídeos É... Que eu vou fazendo aqui As edições É... Mostrando pra vocês É... O meu trabalho Mostrando pra vocês Rodovias Enfim A participação de vocês Ela vai ser muito importante Tá bom gente? Então participe Se envolva Ah mas onde é que eu... Ailson Onde é que eu faço isso? Ah você pode ter A sua própria criatividade Você pode tirar É... Fazer esse vídeo Em frente a sua casa Em frente aí A um ponto bacana Aí na sua cidade Em frente a... A sua oficina É... Em frente talvez Ao seu automóvel É... Ao seu caminhão Não importa É... Onde você achar interessante Você... Faz essa gravação Pequena É... Não acima de 20 segundos Tá bom gente? Nada além de 20 segundos E aí Eu vou colocar aqui O endereço É... Do meu e-mail É... Abaixo da descrição Desse vídeo E também Vou colocar O número do meu WhatsApp É só lembrando Tá gente? A... A informação do WhatsApp Aqui É... Eu não posso Só dizendo pra vocês Eu não posso É... Adicionar todos vocês Aqui no meu No meu WhatsApp Porque a minha caixa É... De... De... De nomes De pessoas Que eu preciso Do meu trabalho Eu já estava Bastante cheia Então... É... Mas quem quiser Ligar pra mim Pode ligar Fica à vontade Eu só não posso Eu só não posso Ficar adicionando Meus amigos Aqui na caixa Do meu celular Devido aí Ao trabalho Que eu Que eu faço No meu dia a dia Ok galera? Então... Beleza? Então Vamos participar Quero ver a sua participação Aqui na Na abertura Do nosso canal E aí Isso é uma forma Pra gente conhecer Todos os nossos amigos Espalhados por esse Brasil Afora Então Eu segui o exemplo Lá do Do Fogaça É... Pode ser por exemplo Lá o Rogério Gobi É... Eu conheci o Rogério Lá na cidade De Guarapari Ali estávamos Próximo do Trevo De Guarapari Fizemos um lanche Rogério Então mande o seu vídeo Pra você aparecer aqui Na abertura Do canal Furacão Play Valeu gente Então um abraço A todos Muito obrigado Participe desse projeto Nosso aqui É... Com certeza Vai ser muito legal A sua participação E aí Nós vamos Conhecendo A cada um Dos nossos amigos Valeu gente Então até lá Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo Encontro E com você Aqui Na abertura Do canal Furacão Play